Samsung A01 Core Vamos corrigir aqui as cores Se você observar bem A cor está muito estranha O vermelho não está vermelho O verde está bem fraco E esse aparelho Ele veio para trocar a tela E muitas pessoas que trabalham Com manutenção de celular Podem achar que é um defeito Na tela nova E não é Preste bem atenção como corrigir esse erro Serve para vários modelos Da Samsung Você vai em config Que é configurações Em seguida Você vai procurar aqui Acessibilidade Aqui está Acessibilidade Vai tocar E vamos procurar Por ajuste de cor Tem um outro problema que dá Que é cores negativas Mas esse não é o caso Esse é ajuste de cor Eu toco em ajuste de cor E aqui está Modo de ajuste Você vai desativar Desativei Vamos voltar lá E veja que agora O aparelho ficou mais colorido Antes ele estava em uma cor estranha Agora o aparelho ficou mais colorido Então pessoal Se inscreva no canal Aqui na descrição Está o link do meu curso online Para você que está iniciando agora Na manutenção de celular Deixe o seu comentário Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí